Ai, que delícia, amor, então muito gostoso! O que que tu aprendeu com o papai? Quais? O que que o papai... Ai, socorro, socorro, tio, socorro, não! Bom dia, tudo bem, gurias? Decidi começar a gravar um vlog agora, do nada. Vou gravar o vlog do nosso feriado, do nosso dia. Não temos nada planejado. Só um pai brincando com a filha. A gente tá aqui tomando café. A gente tá aqui tomando café agora. Dá bom dia aqui, amor. Bom dia, amor. Temos nada planejado, só ficar de boa e aproveitar nosso feriado. Tá chovendo lá fora. Chovendo não, mas tá um tempo bem nublado e vai... Parou, parou? Mas tava chovendo e acho que vai chover de novo, que é previsão de chuva. Ou seja, o jeito vai ser ficar recolhido em casa. E é. Então a gente vai tomar café. Cecília aprendeu a brincadeira de virar o rostinho assim com o pai dela. Coisa mais bonitinha. Né, meu amor? E ela também tá malzinha. Tá com gripe, tá com o nariz trancado. O pai também. O Bruno tomando remédio pra garganta. Ai, olha, só eu que sou perfeita nessa casa. Só eu que sou perfeita nessa casa. Eu vou tentar me arrumar agora, depois do café. E eu dou pra ela a minha necessaire de sombras. Mas ontem ela conseguiu abrir uma e cavocou a minha sombra. Vou ficar de olho hoje. Tomara que ela não abra nenhuma. Né, Pitu? Que ela ama ficar tirando coisa de dentro de sacolinha assim, ó. Ela tem paixão. Ela tira tudo. Ela coloca tudo dentro de volta. Ela tira tudo de novo. Nem arrumei a cama ainda, porque, né, a gente só levantou e foi tomar café. E agora ela tá brincando. Vou me arrumar e depois eu arrumo a cama. Consegui ficar pronta. Agora, ó, fiz um make bem basiquinha pro dia a dia mesmo. E agora alguém quer mamar. Quem que quer mamar? Esse piu-piu aqui, ó. Com esse cabelo desgrenhado. Esse cabelo desgrenhado. Ai, eu já veio procurando o peito, né, filha? Então vamos, ó. Ó, ó. Que tu quer? Que que a Cecília quer? Hein? O que que você quer? Ai, meu Deus. Eu quero o Tete, mãe. Eu quero o Tete. Hein? O que que você quer? Que que... Cadê? Cadê o Tete? Tá aqui, amor. O que que você quer? Ah! Ai, que delícia, mãe. Me dá a Tete, por favor. Me dá a Tetezinho. Por favor. Tava gravando vlog e até esqueci, porque eu parei pra gravar um Reels que eu tava fazendo do carrinho da Cecília, que tá aqui. Bruno me ajudou a gravar um Reels e agora eu fiz um almoço rapidinho, já é uma e meia da tarde. Mas feriado a gente não tem hora pra nada, né? Hoje é feriado de 7 de setembro, aliás. E aí, o que que a mamãe vai fazer? O que que a mamãe vai fazer? Papá, delícia! Fiz um macarrãozinho com atum e creme de leite. E aí, vou dar pra Cecília. Tá com fome, né, filha? Vamos ver se ela gosta. Vamos ver se a Cecília gosta desse papá. Ah! Gostoso, mãe! Tamanho da colher de suco que eu peguei pra... É de mexer suco. Mas é que é pequenininho, ó. Ai, que delícia, mãe! Tá muito gostoso! Fiz macarrãozinho, atum e creme de leite com ervas finas. Ai, que tá delícia esse papá, mamãe! Como a Cecília tá doentinha, ela quase não tá comendo. Então, eu acabei nem fazendo um prato, assim, muito elaborado, né? Com feijão, com lentilha, com legume, bababá, bababá. Porque eu sei que ela não ia comer muito, então eu tô assim, ó. O que ela tá comendo, eu tô aproveitando, sabe? E eu sei que ela gosta de molho branco, que quando eu dei estrogonofe ela amou. E aí, tentei fazer hoje, achando que ia acertar. E acho que acertei mesmo, que ela tá gostando. Ai, o faniquito! Ela dá uns faniquitos, às vezes, cara. Humano! É o canela, né, filha? Tá aqui embaixo, esperando você derrubar papá pra ele comer. Ai, que bom que ela gostou. Delícia, gostoso! Vocês me perguntam, principalmente lá no Instagram, como que eu faço pra fazer a comida dela sem sal. Eu só cozinho, quando tá pronto, separo a parte dela e a nossa parte eu salgo. Só isso. E no atum eu não coloco sal nem pra nós. Então, tipo macarrão, eu cozinho na água sem sal. Quando eu tiro a parte dela, depois eu salgo a água do macarrão, deixo mais um pouquinho na panela e daí tiro. É assim que eu faço, em quase todas as refeições. Essa colher, ela gosta. Não sei por quê. O tamanho de um cabo, né, pra mexer suco na jarra. Mas a gente tem de várias cores. E aí, sempre que eu pego essa colher, ela gosta. Então, eu aproveito. A vida da mãe é baseada em fazer as coisas entre as sonecas. O que que tu quer? O que que você quer? Me conte. O que que você quer? Conte pra mãe, o que que você quer? O que que tem aqui dentro? Ela tenta tirar essa minha pinta aqui, ó, gente. Toda vez que ela vê a pinta, ela tenta tirar. O que que você quer, filha? O que que tem aí? Titi, titi. Titi. Titizinho. 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 Ah! Que tapa na cabeça. Vamos dormir, então? Sonequinha da tarde agora. Não teve soneca. E aí, o que eu encontro? Um papai, uma cachorra e um neném. Pincando. A mamãe tava no banheiro. Tendo dois minutos de sossego. Você fica no banheiro igual o papai fica, tá? Em 30 minutos e uma hora. É. Gente, ela não dormiu. Não sei o que aconteceu. Mamou os dois peitos e não dormiu. E tava com sono. Ih, tu aprendeu mais coisa. Tarei. Faz. O que que tu aprendeu com o papai? Faz. O que que o papai... Ah! Cecília. Isso. Você aprendeu assim, amor. Cecília. Ai, linda. Princesa amada. Cecília. Deixa eu ver. Faz. Dez. Muito bem. Muito bem. Ai, que linda. Ela adora fazer as coisas. Conseguir fazer as coisas, né? Tá tudo bem aí, garota? Tá tudo bem aí, garota? O que que você tá fazendo? Do nada. Tá bagunçando igual teu pai, guria. Do nada entrou... Entrou no... Não é que é nome? Não é cesta, não é balde. Qual é que é o nome? Isso aqui. Na caixa. Caixa. Entrou na caixa de brinquedo, filha. Vamos passear? Vamos passear? Que tempo bom. Tá gostoso, filha? Barra de cereal do papai. Isso, dá. Gastei uma nota. Pra ela comer só um pedacinho. Ela vai comer... Misturar com baba. Daí eu como o resto. O Bruno comprou isso aqui, ó, gente. É uma barra de... É uma barra fitness, mas é só fruta desidratada. Não tem açúcar, não tem nada. É só fruta desidratada. Maçã, banana, abacaxi. Um mix de frutas. Com damasco, o que mais? Umas coisas assim. E é bem fitness. Zero açúcar, zero tudo, né? Daí agora eu dei pra Cecília experimentar. É gostoso, filha? Come. Perceba. Adorou? Uma delícia, né? Eu sei. Papai adora também. Come, amor. Experimenta. Vai comer, sim. Com todos esses dentes que você tem na boca, amor. Então, segura então. Vai comendo. Isso aí, ó. Viu, papai? Gostoso. Adorou. Oi, amor. Tava chovendo. Tá tudo molhado, né? A gente só deu uma escapada agora aqui. Sentiu a chuva. Né, pinceja? Hein? Tá passeando? Passeando, passeando. Escutem os cabelos dela. Cecília dormiu. Como vocês podem perceber pela cara. Agora ela acordou. E escutem o barulhinho. Mais um banho de banheira por aqui. Hoje é dia da mamãe. Tô enchendo aqui a banheira. Nossa, ó. Dá pra enxergar que tem um cílio que caiu ali dentro, ó. Opa, agora não perdeu o foco. Mas dá pra... Olha lá, ó. Um cílio. Vou encher a banheira. Vou colocar aqui os sais de banho. E o Bruno vai ficar com a Cecília. Pra que eu possa dar uma relaxada aqui. Porque, olha, os últimos dias tem sido punk, né, filha? Depois você vem tomar banho com a mamãe. Vem. Vem. Ela quer ir, né? Ela ama água. Ama, 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 ama. Não, depois você vai. Depois você vai, amor. A mãe vai colocar você na aguinha também. Sim, você vai, vai? Você quer se jogar ali? Você vai, amor, a mãe. Mãe, que tocinha, pocadinha. Você vai tomar banho com a mãe? Vai, sim. Agora sim, cheia. Não completamente que eu vou entrar ainda, né? Então tem mais o meu peso aqui dentro. Senão vai transbordar. Meu momento. Chegou. E depois do banho, tentei fazer a Cecília dormir. Ela não tava com sono, porque a soneca foi mais tarde hoje. Escutem ela brincando na brinquedoteca. E a gente vai o quê? Comer um lanchinho. Nossa brusqueta. Que nada mais é do que um lanchinho no forno. Que meu marido lindo fez. E deve estar delícia. Gente, depois vocês dizem que não sabem da importância da rotina pra um bebê, pra uma família. Cecília tá com gripe e tal, né? Falei pra vocês. E aí ela foi dormir super tarde ontem. Na verdade ela dormia, acordava, dormia, acordava. E daí não conseguia mais dormir por conta da respiração. Ontem ela não conseguia respirar. Ela não conseguia respirar, então a gente teve que fazer lavagem nasal 11 da noite. Então assim, ela conseguiu dormir mesmo só depois de 11 e meia da noite, pra vocês terem ideia. Aí ela foi direto até 4 da manhã, mamou e foi até as 9 da manhã. Então como ela foi dormir muito tarde, ela também acordou muito tarde. O que adiou o horário da soneca matinal dela e principalmente a soneca da tarde. A soneca da tarde, ela dorme tipo assim, 1 e meia, 2 horas e ela acorda 2 e meia, 3 horas no máximo. A Cecília não dorme depois das 3 da tarde. Justamente pra dar certo o horário do sono noturno dela ser ali 7 da noite, né? Então ela tem essas 4 horas de janela de sono, das 3 às 7. E ela não dorme depois disso. E hoje tinha um bebezinho que não queria dormir de jeito nenhum, de jeito nenhum. Vocês viram que eu tentei vir fazer a soneca dela e ela não quis dormir. E aí, gente, não teve jeito. Era 4 e meia da tarde, ela tava caindo de sono, ela não ia aguentar até a E7. E eu tive que fazer uma soneca ponte. Só que, tipo assim, eu fiz ela dormir 4 e meia, ela dormiu até... Ela dormiu uns 20 minutos, assim, de 20 pra E5 até 5 horas. E 5 horas eu acordei ela. E aí, ela até ficou brabinha e tal. Mas, querendo ou não, atrapalhou um pouco o sono. Ela tá aqui. E atrapalhou um pouco o sono. Então, tipo, como ela dormiu, acordou 5 da tarde, ela não conseguiu dormir às 7 da noite, que é o horário dela, né? Só que já são 9 e meia. Já faz 4 horas que ela tá acordada. Porque ela acordou às 5 até as 9 e 4, né? Faz 9 e meia. Acabei de levar ela pro quarto. Dei peito, que ela nem... Ai, filha, cuidado aqui. Ela nem mama peito à noite mais. Dei peito pra ver se ela dormia. Não quis dormir. Tá toda a serelepe bagunçando esse quarto todo. Cuidado. Cuidado. Ela tava lá no meu closet brincando. Ela fica brincando com as caixinhas, com as coisas que tem no closet. Agora ela quer se pendurar ali na cadeira. Tu não alcança, meu amor. Tem que dar um passo. Isso, quase. E ela tá nesse processo de engatinhar pra caminhar. Então, tudo ela quer ficar de pé. Solta meu pijama, minha vida. Isso. Tudo ela quer ficar de pé. Tudo ela quer se pendurar. Ai, mas ela cai cada tombo. Claro, normal, né? A gente cuida e tal, mas... Às vezes ela escorrega, né? Então, ai... É tenso essa... Filha, aqui não. Aqui não. Não, 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 não. Deixa eu tirar ela daqui, que ela não entende. Não, filha. Esse é do papai. Não, meu amor. Ó. Não, senhora. Vamos voltar. Quer ver a bagunça que ela fez no meu closet? Ó. Ó a bagunça. Ó a bagunça que ela fez no chão aqui do closet. E ela brinca com as caixinhas e tudo, tira as coisas das gavetas e assim vai. E eu deixo, porque quase 10 da noite, gente, deixa que brinca. A gente não se preocupa mais tanto com a organização às 10 da noite. E aí, agora eu tô aqui. Tava assistindo vídeo e tal, tô esperando o sono dela chegar. Tô deixando ela brincar, gastar bastante energia no chão, engatinhar por tudo. Orando pra que ela durma logo. Pra que eu também possa dormir, né? A neném dorme e a mãe vem o quê? Organizar as coisas. Eu esquento a água filtrada pra levar pra cima na térmica. Porque como a nossa casa é de dois andares, a escada... Não tenho vontade de descer a escada e esquentar a mamã pra ela aqui de madrugada, né? Então eu levo a mamã na térmica, levo a mamadeira. Ela já toma a fórmula. Eu tenho um pote desse lá em cima no quarto. E aqui eu tô tomando uma vitamina C antes de dormir. Tá uma bagunça. Ó, eu vou dar só um spoiler. Muita bagunça. Mas amanhã a funcionária vem e ajuda a dar uma geral. Porque, meu Deus. Hoje foi feriado, então a gente tá só em função de Cecília. Que não quis dormir, enfim. Agora são 10h40 da noite. Vou tomar minha vitamina C e partir o cama, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, sim, do horário de dormir. Então 10h é o ideal. Mas 11h é o limite. Então, deu 11h, a gente apaga. A gente não sabe como é que vai ser a madrugada da mãe, né? E é isso. Um beijo. Até amanhã. Bom dia. Bom dia, mamãe. Com o bebê que o quê? Acordou fazendo lavagem nas aulas. Ó, acordou chorando. Olhem como ela tá trancadinha. Ih, tô trancada, né, filha? Não precisa. Seu laje apagou. Pensa o tanto que ela chora pra fazer lavagem, gente. Vocês não fazem ideia. É uma luta. Eu seguro, o Bruno faz. Ai, querida. Não é fácil. Vamos descer tomar um café agora. Né, amor? Vamos descer tomar um café agora. Um café da manhã agora. Deixa eu ver quem é que tá bem firme, meu amor. Já tá quase caminhando sozinha. Eu vou soltar. Eu vou soltar. Ai, socorro, socorro, tio. Socorro, não. Eu vou soltar. Opa! Mais um dia passeando. Mais um dia passeando. Mais um dia passeando. Gente, ela ama. Ama, ama, ama. Ama passear. Né, amor? Ama passear. Escuta os passarinhos. Escuta o passarinho, filha. Olha quantos voando. Daqui a pouco tu dorme, hein? Daqui a pouco você vai dormir aqui. As meias por cima das calças, né? Pra não escapar as meias pra fora do pé. Tá jururu, né? Da gripe ainda, meu amor. Sexta noite, pedimos pizza. E olha o tamanho dessa pizza, gente. 45 centímetros, pra vocês terem ideia. Mas é bom que já serve de café da manhã. Eu amo comer pizza no café da manhã, então a gente sempre pede pizza grande pra sobrar mesmo. E aí a gente pede metade calabresa, que eu e o Bruno gostamos. Aí, lombo com abacaxia é pra mim. E cinco queijos é pra ele. Olha, tá bonita, hein? E cinco queijos é pra mim.